Se você é fascinado por viagens espaciais, eu sei que a Carla Bigato é. Sou. Universo de forma geral. Eu também, pelos mistérios do universo. Você já tem programa para agora de manhã, porque daqui a pouquinho vai ser possível acompanhar ao vivo, com transmissão ao vivo mesmo, a tentativa de pouso de um módulo lunar, de uma nave, vai, indiana, no solo da Lua. Esse módulo, inclusive, mandou fotografias tiradas ali a 70 quilômetros de altitude, maravilhosas, do nosso satélite. E a Índia vai tentar aquilo que até hoje só Rússia e Estados Unidos, bom, União Soviética e Estados Unidos conseguiram, né, Kilim? Bom dia para você. É verdade, viu, Megali? Bom dia a você, Carla, e a todos que nos acompanham. Só três países conseguiram pousar na Lua, os Estados Unidos, a União Soviética e a China. E agora a Índia vai tentar fazer um pouso, mas com uma diferença. Não na região equatorial, né, onde esses outros países pousaram, mas no Polo Sul Lunar. Algo que ninguém conseguiu antes, é um pouso bastante complexo. Ali tem uma superfície bastante complexa e com crateras e rochas. Inclusive, recentemente, a gente até falou sobre a missão da Rússia, né, Lunar 25, que acabou falhando na tentativa de pousar nessa região, até então, pouco explorada, do nosso satélite, Polo Sul Lunar. A Índia já tentou fazer essa missão em 2019, falhou, mas disse que aprendeu com os erros e está confiante de que dessa vez irá ter sucesso. Existe uma grande comoção, não só na Índia, mas no mundo todo, para acompanhar esse pouso, que deve ser por volta das nove e meia da manhã, horário de Brasília. E os cientistas falam que são 15 minutos de terror, porque justamente a aterrissagem é o momento mais crítico dessa missão, que começou no dia 14 de julho, porque você tem uma redução de velocidade brusca, e aí precisa fazer esse pouso num terreno completamente acidentado. E por que os cientistas estão de olho no Polo Sul Lunar? Porque é uma região em que você não tem a luz do sol. Eles acreditam que há grandes geleiras, e se você tem água ali, você pode utilizar para várias formas, como dar para astronautas que eventualmente possam ir a outras missões na Lua, podem beber água. Você pode transformar as moléculas da água em oxigênio e hidrogênio, e também fazer com que esse hidrogênio se transforme em energia, para de repente você usar em foguetes. Tem gente falando que se a gente quiser chegar a Marte, pode fazer uma escala de repente na Lua, faz ali um reabastecimento, faz uma parada e aí segue para Marte, que é também uma das missões de muitos países e cientistas. E a Índia, ela também fez um programa teoricamente barato para os padrões, 74 milhões de dólares. Então, se for uma missão bem sucedida, também mostra que está um pouco mais acessível para os países conseguirem fazer missões a essa região. Os Estados Unidos estão de olho também de explorarem o Polo Sul lunar, e a Índia até falou, olha, a gente quer chegar nessa região para ter um impacto global, porque a zona equatorial já foi bastante explorada, mas o Polo Sul da Lua ainda não. Inclusive o próprio Narindra Modi, do BRICS, que está rolando em Joanesburgo, com o Túlio que está acompanhando, chegou a sugerir que o BRICS poderia criar um grupo para fazer exploração espacial. Bom, a circunferência da Lua é de pouco mais de 10 mil quilômetros, para você dar a volta na Lua, vai precisar de 10 mil quilômetros. Não é tanta coisa, são dois Brasis em linha reta, um pouquinho mais de dois Brasis. Então, nada na Lua é muito distante. Esses caras podiam fazer uma missão alguma vez para tentar encontrar aquela bandeira americana, né? Aquela que foi fincada lá pelo Neil Armstrong. Eu fui procurar aqui, ninguém sabe como é que essa bandeira está hoje, mas ela possivelmente está bem deteriorada, porque lá se vão mais de 50 anos, e porque era uma bandeira vagabunda, você acredita? Sério? Ela custou o equivalente a dinheiro de hoje a 35 dólares, então não é um material feito para durar, é bandeira comprada na loja ali da esquina. Eu acho que deve ter um monte de projeto, sabia, para fazer isso, porque é uma descoberta muito importante. Não tem oxigênio ali, então não oxidou nada. Mas ficou exposto a que tipo, ficou no tempo ali, mas a que tipo de substância, sei lá, isso ficou exposto, a gente não sabe? A Lua não tem atmosfera, a Lua não tem camada de ozônio, por exemplo, então os raios solares, eles chegam ao solo ali sem qualquer tipo de filtro. Ah, então já era, nem deve ter mais. Provavelmente deve estar completamente destruída. Não tem mais. Numa dessas está lá o mastro pendurado, né? Como você disse, oxidar não oxidou, né? É, oxidar não oxidou, mas... Seria curioso encontrar o que restou dessa bandeira. Ô, Kilim, então vamos acompanhar. Daqui a pouquinho eu já estou aqui no site, quer ver? Faltam... Ah, eu saí pra procurar detalhes da bandeira americana, mas... É, o canal oficial da Organização Indiana de Pesquisa Espacial, ISRO. Ah, achei. No YouTube. Tem uma contagem regressiva ali. Faltam... Mora e 15? 37 minutos. 37 minutos? Não, não, não pra chegada, pro posto, tá aqui? Pro início dessa transmissão. É, pro começo da transmissão. Ah, tá. Tá? Então a gente vai acompanhar aqui, vai narrando pro nosso ouvinte. 8h50 é o início da transmissão e aí, como disse o Kilim, é 9h34 pelo horário de Brasília. Isso. Né, o horário do pouso. Ah, qual que é o link de cara? É só colocar lá. Pouso, módulo na Índia, vai aparecer o link pra você. Kilim, beijão pra você, até. Valeu, até mais. E aí, o que é o link pra você, até o link pra você, até o link pra você, até o link pra você?